Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre a frente cuidando de você, Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Opa, vem comigo, vem comigo! Informação, descontração, a partir de agora Pulseira de Prata chegando nesta quinta-feira. É quinta, é quinta hoje? Hoje é quinta, mas quinta-feira, né? Tô perdido, rapaz, vou te contar uma coisa. Solta a buzina aí, Naka! Solta a buzina, avisa pra todo mundo que eu cheguei. Tá começando mais um Pulseira de Prata. É, rapaz, é a potência de Três Lagoas, de toda a nossa região, ao vivo a partir de agora, o seu Pulseira de Prata pela TVC Canal 13.1 e também pela Cultura FM. Ó, a partir de agora o negócio é o seguinte, viu? Você que tá me assistindo aí, você dona de casa, que eu sei oi pra você dona de casa, tá aí fazendo a comida, o almoço pro maridão, bota mais água no feijão. Bota mais água no feijão porque eu cheguei pra deixar você bem informado, bem informada com as principais notícias do setor policial de Três Lagoas e toda a nossa região, tá? Diretor, já coloca pra gente aqui o nosso WhatsApp, por favor, tá aí o nosso WhatsApp 992-34-4539 pra você participar com a gente. Claro, mandar sua fotinha, aquele selfie. Pega o celular e faz aquele selfie. Tchau! E manda pra gente aqui que você vai sair aqui na telinha do nosso Pulseira, tá bom? Facebook, você também pode assistir o programa, participar com a gente nas fanpages do Grupo RCN de Comunicação, tá aí, ó, Cultura TBC e JP News MS. E aí, como é que você tá? Como é que você tá? Tudo bem? Desejo a você uma ótima quinta-feira, muita paz, saúde, claro, muita alegria pra enfrentar aí as suas dificuldades do dia a dia, vai dar tudo certo, tá? Eu quero almoçar com você, por isso, dona Maria, já disse, volta a dizer, coloca mais água no feijão que eu tô chegando. Ô, seu Manuel, puxa a cadeira de lado aí, porque o Pulseira já começou, tá? Nós vamos juntinhos aí até as 13 horas com muita informação, girando todo o setor policial, o que aconteceu nas últimas 24 horas, você vai ficar sabendo aqui no nosso Pulseira de Prata, tá bom? E ó, nós já vamos saber o que você vai conferir no programa de hoje, porque tem muita, tem muita informação na telinha da TVC pra você. Olha só, a Polícia Civil recuperou produtos furtados e aprendeu um autor do furto, isso lá em Seu Víria, daqui a pouquinho você vai saber mais informações sobre isso. Mais de 5 toneladas de maconha foram apreendidas pela DOF em Dourados, durante a Operação Horus. Já, já, a gente chega trazendo essa informação. E a nossa equipe tá acompanhando o caso do ônibus que acabou caindo numa serra no estado do Paraná, matando aí 11 pessoas, infelizmente, né? Esse acidente aí, trágico acidente. Daqui a pouquinho a gente vai saber um pouquinho mais sobre isso. E já, já, nós vamos receber também aqui no estúdio do Pulseira o Coronel Gil Alexandre, que é comandante do CPA 2, e nós vamos bater um papo sobre a atuação da PM aqui em Três Lagoas, em toda a nossa região. E já, já, nós temos também uma entrevista exclusiva aqui no Pulseira com o tenente do Corpo de Bombeiros, ele vai falar um pouquinho de como está esse caso, vai atualizar esse caso e trazer as últimas informações pra gente aqui no Pulseira, tá? Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no Pulseira de Prata. E, ó, vamos começar o nosso Pulseira de hoje com a notícia boa aqui pra Três Lagoas e região. Estou recebendo aqui no estúdio do Pulseira o Coronel Gil Alexandre, que é comandante do CPA 2 aqui em Três Lagoas e em toda a nossa região. Comandante, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Comandante, eu, como eu sou novo aqui em Três Lagoas, né? Então preciso me ambientar um pouquinho mais, né? Sobre as ações da polícia, enfim. Eu queria saber, eu tenho curiosidade e eu acho que o pessoal que está em casa também tem essa curiosidade. O que significa a sigla CPA 2? E qual a abrangência e a atuação do comando aqui em Três Lagoas e na nossa região? Seja bem-vindo ao Pulseira, boa tarde. Certo, boa tarde. O CPA 2, a sigla CPA 2 é o Comando de Policiamento de Área. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, nós temos três CPAs. Um que é regido em Dourados, outro em Aquidauana e esse que é da área 2 aqui em Três Lagoas e nós temos o Comando de Policiamento Metropolitano que se concentra na capital. Falando de área 2, nós temos 23 municípios onde temos unidades e três distritos também com unidades policiais militares. Temos três batalhões, sediado um aqui em Três Lagoas, um em Coxim e outro em Paranaíba. E as companhias, um porte um pouquinho menor, São Gabriel, Chapadão do Sul e Bataguaçu. Nós hoje estamos contando com 781 homens para fazer todo esse policiamento, para proporcionar segurança realmente à nossa sociedade. O que é bacana a gente falar é que a Polícia Militar faz um trabalho que é essencial, juntamente com as outras forças policiais, lógico que cada um com a sua demanda, mas a Polícia Militar tem um trabalho, ela vai o foco, ela prende o indivíduo, ela leva, a Polícia Civil tem aquele trabalho de investigação. Então, as forças policiais em conjunto aqui na cidade de Três Lagoas e em toda a região, dando um resultado muito bacana aqui para a população do Mato Grosso do Sul, em específico aqui para a nossa região. Mas vamos falar de coisa boa porque na semana passada, nós recebemos aí sete novos fuzis aqui para a nossa região. É isso? Sim, é realmente a preocupação do governo do Estado que nós também atuássemos na área rural. Nós temos excelentes equipes hoje trabalhando aqui na área urbana, mas a gente sabe que com efetivo, trabalhando nessa área urbana, o crime às vezes se migra para o campo. O porquê? Nós temos aí equipamentos de grandes valores, insumos agrícolas também de imensos valores. Então, nós começamos a observar que o Correio começou a ter um maior índice. O que o governo do Estado fez de imediato? Fez aquisição de novas viaturas e veio, em conjunto com essas novas viaturas, vieram os equipamentos, veio o armamento propício para a atuação dos policiais militares que estão destinados a essa área rural. Quer dizer, policial mais preparado, com equipamento adequado, para dar mais segurança para a população, isso é que é bacana. Também, me parece que agora nós teremos uma solenidade em que 58 novos policiais vão entrar na corporação, é isso? Sim, isso também é a felicidade nossa, a questão de honra nossa, que o CPA2 é o primeiro curso de formação em que o CPA2 é o responsável. Antes era feito pelos batalhões, muito bem feito, por sinal, mas agora o nosso comandante-geral, o nosso secretário, estão priorizando o fortalecimento dos comandos de policiamento de área. Então, repassou essa quantidade de alunos, que agora nós iremos formar na parte da manhã, às 16 horas, inclusive a população de Três Lagos e a população do Mato Grosso está convidada a comparecer para assistir. Nós estaremos lá também fazendo a cobertura, com certeza. Para nós vai ser uma grande satisfação. E realmente, aí nós estaremos com esses 58 policiais militares, faremos a divisão nessa área que eu já te falei, que é dos 23 municípios, os 3 distritos onde tem a unidade policiais. O senhor tocou num ponto que é muito bacana a gente falar, porque geralmente esses indivíduos, esses meliantes, eles, vendo que a atuação da polícia é mais específica na cidade, não que a polícia não atue também na área rural, mas eles começam a migrar para a área rural. E aí, com essa adaptação dos policiais na área rural também, vai trazer mais segurança para o sitiante aqui da nossa região, para o pessoal das fazendas, principalmente. Sim, esse é o objetivo, realmente mitigar, mitigar esses furtos, mitigar o abjeato, que realmente aí às vezes veio acontecendo. Mas é o que eu disse, com essa visão estratégica que o governo teve, nos aparelhou. Aparelhou para o quê? Para mandar o homem especializado para trabalhar a campo. Armamento excelente, de fácil manuseio, equipamento leve, até por conta do turno, que é diferente do policial que trabalha na área banda. Ele fica muito mais tempo, as propriedades às vezes são um tanto distantes, então ele tem que trabalhar realmente de uma maneira mais tranquila, com armamento mais propício a fazer frente a qualquer tipo de crime. Quer dizer, a polícia bem preparada, trazendo mais segurança para a população de bem de Três Lagoas e toda a nossa região. Sim, sim. Essa é a ideia, esse é o pensamento. O CPA está realmente para somar. Nós buscamos só esse tipo de coisa, nós viabilizamos verbas, suprimentos de fundos, para que todos os comandantes façam suas reformas dentro dos seus quartéis, conseguindo material não letal. Então, essa é a ideia do CPA, sempre está fortalecendo a sua área. Comandante, gostaria de agradecer você, e dizer que nós estamos sempre à disposição do CPA. Quando tiver alguma novidade, traz para a gente aqui, com certeza, venha mais vezes ao Pulseira de Prata, para nós vai ser um prazer receber você, o senhor e receber a toda a corporação. Eu que agradeço, e mais uma vez, eu venho aqui fortalecer esse convite, para que todos estejam amanhã no 2º Batalhão, para participar dessa solenidade, a qual a população de Três Lagoas e região está ganhando na segurança. Tá certo, comandante. Obrigado, viu? A gente vai seguindo com a Pulseira de Prata, porque, olha, a Polícia Civil identificou o autor de uma série de furtos ocorridos na última semana no centro de Selvira. Um homem de 27 anos é usuário de drogas, e segundo informações da polícia, ele trabalha para a Prefeitura do município. De acordo com a polícia, ele teria se aproveitado da ausência da vítima, uma professora de uma escola municipal, enquanto ela estava no trabalho, esse indivíduo, esse malaco, ele pulou o muro da residência e furtou aí tudo isso aí que você está vendo. Notebooks, joias, semi-joias, duas televisões de LED, uma caixa de som da JBL, que é a caixa de som que está na ativa ali, JBL, e várias roupas. A polícia, inclusive, conseguiu recuperar os objetos, apreendeu o suspeito, que confessou e afirmou... Olha a cara de pau do sujeito. Ele afirmou que o objetivo dele era vender esses bens para comprar a marvada, a droga. Há indícios de envolvimento de pelo menos outras duas pessoas entre elas, um outro homem que compraria os objetos furtados e depois venderia partes deles a um ferro velho. Quer dizer, eu costumo dizer sempre assim, se tem quem rouba, há quem compra. O cara vai lá, o cara rouba e tem aquele cara que compra. E esse cara que compra, ele está financiando o tráfico de drogas e também pode ser preso. Isso, não sou eu que estou dizendo, são as nossas leis. O receptador, ele financia tudo isso, porque o cara sabe, na maioria das vezes, o cara sabe que o objeto é roubado, é furtado, e o que ele faz? Ele vai lá e acaba comprando, acaba financiando isso aí. Complicada a situação. Mas é aquilo que a gente estava falando aqui com o comandante, as polícias no nosso estado, no estado do Mato Grosso do Sul, preparadas para combater a criminalidade. Tanto a polícia civil, quanto a polícia militar, as atuações aí diferentes, lidando com a marginalidade e botando esses marginais no lugar deles, onde eles nunca deveriam ter saído, tá? Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de coisa boa? Gente, eu tenho uma dica especial para você. Atenção, presta muita atenção você que vai construir, você que vai reformar panorama materiais de construção. É a opção ideal para a sua reforma, para a sua construção. Lá você encontra tubos, conexões, materiais elétricos, tem ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para a sua obra, viu? Panorama, materiais de construção, os melhores preços. Gente, melhores condições de pagamento você não encontra em outro lugar não, é lá, tá? Passa lá, Avenida Olinto Mancini, 3770, o telefone, anota aí, pega a caneta lá, 3521-1684, anotou? 3521-1684, tá aqui na tela para você, panorama materiais para a construção é a sua melhor opção. Um abraço a toda a equipe aí do panorama que estão ligadinho aqui no programa Pulseira de Prata. Vamos dar uma sequência no nosso programa e nós voltamos a falar sobre o caso do trágico acidente do ônibus com os trabalhadores que vitimou 11 pessoas na noite de ontem, isso lá em Sapopema, no estado do Paraná. Tá tudo certo aí, produção? Nós estamos por telefone com o Tenente Gilson Diniz que nesse momento é o responsável pelo caso que fala ao vivo conosco. Tenente, quais as últimas atualizações que o Corpo de Bombeiros tem até esse exato momento sobre esse caso? Boa tarde, Tenente, seja bem-vindo aí ao Pulseira de Prata. Boa tarde, boa tarde a todos. Até o presente momento a gente está confirmando aí desse acidente 10 óbitos e temos a notícia aí de um 11º que ainda não foi confirmado pelo Instituto Médico Legal. Não estou ouvindo ele. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, Tenente, pode continuar, pode seguir. Tá. Então a gente tem aí praticamente 11 óbitos desse acidente e desse atendimento a múltiplas vítimas, do capotamento aí, saída de pista, seguindo o capotamento desse ônibus aí da cidade de vocês aí de Três Lagoas. É realmente um caso que chocou a cidade de Três Lagoas, porque parte desses trabalhadores partiam daqui do município de Três Lagoas, estavam a caminho aí para trabalhar. Eu queria perguntar para o senhor se no momento desse acidente chovia muito aí no local, porque pelo que a gente analisa as imagens, o local onde esse ônibus acabou caindo é um local de difícil acesso. E aí, eu já pergunto para o senhor, já emendo a pergunta, quanto tempo os bombeiros levaram para socorrer as vítimas e também para retirar os corpos do local? não havia turma forte no momento do acidente, porém, é uma região de serra, uma região que sempre tem umidade. Essa questão que você colocou aí é bem relevante para o atendimento. O ponto exato ali é cerca de um raio de 100 km de distância de qualquer partil do corpo de bombeiros militares. Então, assim, demora cerca de uma hora, um pouco mais, um pouco menos, para que a primeira viatura chegue no local. Isso dificulta bastante. Tenente, então, só para a gente fazer um adendo aqui, os senhores trabalham com a hipótese de que ele tenha perdido o controle, o que teria acontecido realmente para levar a essa grande tragédia aí? Então, a gente acredita que ele realmente perdeu o controle, né? É uma região ali bem sinuosa, com bastante aclíveis, depríveis, onde caminhões ou os ônibus, nos meus casos, veículos pesados, uma vez que ele perca a dirigibilidade, é muito difícil de conseguir controlar o veículo. Então, acabou sendo aí uma saída de pista muito violenta, ejetando várias pessoas pelo trajeto. Tá certo, Tenente. Outra pergunta que a gente, outra dúvida que nós temos até o exato momento, realmente, dessas 11 vítimas, você tem a informação de quantas eram daqui do Mato Grosso do Sul, quantas eram da cidade de Três Lagoas? Tem essa informação? Não tenho essa informação de pronto. Eu observei ali, pelo menos, algumas de São Paulo, Piauí, Alagoas também, mas assim, não foi contabilizado exatamente a origem de cada um. Até porque a gente ainda tem cinco a confirmar, cinco a gente confirmou já no local, tem cinco que está em fase de conformação, eu já tenho o nome aqui para o tratamento, e tem uma que está ativando a notícia do hospital, há poucos minutos atrás. está certo, Tenente, eu queria agradecer a corporação do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, corporação muito solícita, atendeu a nossa equipe, agradecer a você, agradecer o comando, e elencar aqui também o belo trabalho que vocês estão prestando aí no Estado do Paraná, um trabalho essencial, infelizmente, 11 mortos, infelizmente, essa tragédia aí que com certeza chocou a cidade de Três Lagoas, chocou o Estado do Mato Grosso do Sul, porque você vê que eram trabalhadores, pais de família que estavam indo, tentaram, de repente, uma vida melhor, tentar dar algo melhor para a sua família e acabaram se envolvendo nesse acidente. Tenente, muito obrigado, estamos sempre à disposição, tá? A gente agradece, da mesma forma. Tá certo, conversamos então com o Tenente Gilson Diniz. É gente, infelizmente, né, infelizmente, até o momento, 11 mortos. Que tragédia, né? Você imagina, a família nesse momento, nós queremos, se solidarizar, mandamos aqui todo o nosso apoio, né? E a Klabin informou que as vítimas são contratadas por uma empresa terceirizada da chamada Engimec. A indústria, inclusive, lamentou o ocorrido em nota e disse que está prestando apoio à empresa terceirizada e também às vítimas, né? Vamos puxar um fio desse caso, vamos com o Alfredo, o Alfredo está aqui comigo? Vamos acionar o nosso repórter Alfredo Neto, que está acompanhando também esse caso, que repercutiu muito na manhã desta quinta-feira sobre esse ônibus, então. Alfredo, nós já sabemos, né, que são 11 mortos, eu queria saber, você que está bem antenado, você que é da cidade de Três Lagoas, traz as informações para a gente, eu queria saber como é que está a repercussão desse caso aqui na cidade de Três Lagoas. Boa tarde. Olá, Rodrigo, boa tarde para você e a todos que nos acompanham pelo Pulseira de Prata, é uma situação de comoção, vários traslagoenses já manifestando comoção pela morte do motorista que é traslagoense, é natural da cidade, morava no Jardim Ipacaraí, o Gilson, o motorista que acabou falecendo, são 11 vítimas, ele que está aí, o Adilson Silva, o Adilson Silva que tinha 53 anos e acabou perdendo a vida após perder o controle do veículo em um trecho de serra, uma descida íngreme a qual o veículo não conseguiu se manter na via, o Gilson, o Gilson, perdão, o Adilson que tentou controlar o veículo e acabou perdendo o controle do veículo em uma curva, esse veículo que foi lançado a 500 metros numa ribanceira, cortando tudo que tinha pela frente, árvore, galhadas, infelizmente, tornando aí uma cena bastante feia para quem pôde acompanhar de perto ali os socorristas, tanto do Corpo de Bombeiros, até agradecer aí o presidente Gilson, o pessoal do Corpo de Bombeiros, o capitão Teófilo que nos atendeu e trouxe para a gente as informações junto com o pessoal da Defesa Civil também, ali das cidades que estão recebendo esses pacientes e que enviaram uma ambulância para poder fazer o atendimento dessas pessoas, dessas vítimas. Agora fica a dúvida para os translagoenses sobre o critério de transladado dos corpos, se algumas dessas vítimas vão ser trazidas para Translagoas ou de lá serão encaminhadas para a cidade de origem e se tem ainda algum desses passageiros que acabou vindo a óbito de Translagoas e também daqueles que estão internados de quais são de quais cidades de quais locais eles são. O que a gente sabe até agora é que o número aumentou para 11 vítimas fatais agora há pouco o corpo de bombeiros confirmou a 11ª morte e é claro a gente segue observando aí porque ainda continua cerca de 20 pessoas internadas em vários hospitais da região porque o hospital de Sapopema não conseguia atender a demanda uma demanda enorme de pessoas chegando ao mesmo tempo então foi preciso de um trabalho de guerra do corpo de bombeiros das unidades de resgate para poder distribuir e atender o mais rápido possível essas vítimas desse acidente Rodrigo. Tá certo Alfredo muito obrigado pelas suas informações nós seguimos acompanhando qualquer novidade você pode voltar aqui no Pulseira e entra na nossa grade de programação aí você tem prioridade tá bom? Opa! Tá certo gente é infelizmente né a gente começa aí a quinta-feira com essa notícia trágica né infelizmente volta a dizer volta a dizer aquele lugar ali onde o ônibus passou por ali eu já passei por ali Sapopema uma cidade linda maravilhosa já estive por lá e realmente é um local de serra ali qualquer descuido infelizmente é fatal e se estiver chovendo principalmente né tem que tomar muito cuidado muito cuidado mesmo vamos fazer o seguinte produção vamos para o intervalo comercial já já a gente volta trazendo mais informações para você aqui no nosso Pulseira vamos colocar o pessoal que está acompanhando a gente aí diretor dá para pôr? tá aí ó nosso grande parceiro Edson Edson um abraço para você meu querido está aqui acompanhando a gente obrigado pelo carinho obrigado pela audiência e a nossa querida que cuida da gente aqui né nossa linda 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 ela que cuida de tudo para a gente deixar tudo bonitinho limpinho aqui intervalo a gente volta já já Pulseira de Prata Panorama Materiais de Construção a opção ideal para a sua reforma ou construção tubos e conexões materiais elétricos ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para a sua obra Panorama Materiais de Construção os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui Avenida Olinto Mancini 3770 Telefone 3521 1684 Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte o Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor uma revolução para a saúde de nossa cidade são exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração através de um diagnóstico completo e muito preciso qualidade e segurança para você e o melhor é aqui no Hospital Cacemes com atendimento a diversos convênios e particular mais informações ligue no 3919 1190 Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria Bolos, doces, bombons os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato 575 A Próximo a Frutaria Miyazaki Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria Faça sua encomenda também pelo WhatsApp 999325780 Vim conhecer Pulseira de prata Estamos de volta com o nosso Pulseira de prata A mulher grávida que não tem possibilidade As 16h20 E encontrado a porta da cozinha roubada E constatando o furto de uma televisão LG Escreve a polegadas e também uma caixa de som Já por volta das 17h Ficou o esposo da vítima Ali da vítima E por ter uma matagal ali nas possibilidades Passou a fazer buscas E encontrou os objetos escondidos ali Mocosados na vegetação Acreditando que esses indivíduos voltaria para buscar os objetos Ele ficou ali encabando em observação ali Quando por volta das 19h Visualizou os autores Em um veículo gol De cor preta Aproximar de onde estavam os objetos furtados A polícia teria sido acionada Ao descerem do carro E ir buscar os produtos Os dois autores ali Avistaram a vítima Que estava ali próximo E fugiram Entrando ali na parte alagada Próximo ali à casa O motorista do carro Que trouxe os dois indivíduos Um homem de 20 anos Não teve a mesma sorte de fugir Foi abordado pela polícia E disse aos policiais Que um dos envolvidos Teria oferecido 50 reais Para ele ir buscar os materiais Com ambos O motorista Estava junto com a sua esposa A mulher grávida De oito meses A qual durante a abordagem ali Ela começou a passar mal E a bolsa estourou Sendo necessário acionar os bombeiros Para encaminhar até a Santa Casa Para receber ali todos os cuidados E ter assim o seu parto O condutor do veículo Foi encaminhado então Para a primeira delegacia Onde serão tomadas As providências cabíveis Mas como você disse Uma ocorrência um pouco diferente Em meio à abordagem policial A mulher grávida Passou mal Estourou a bolsa E houve a necessidade De acionar o corpo de bombeiros Obrigado, Jean Muito obrigado pelas suas informações Ótima tarde para você Toda a equipe aí de Paranaíba Ótima tarde a todos Esse é o Jean Trazendo as principais informações Do setor policial Lá de Paranaíba A nossa equipe Distribuída aqui Na nossa região Trazendo todas as informações Do setor policial para você Bom, não temos tempo mais para nada Obrigado pelo seu carinho Obrigado pela sua audiência Eu volto contigo amanhã A partir das 12 horas e 30 minutos Com mais um Pulseira de Prata Beijo no seu coração A gente se fala A gente se vê Valeu Pulseira de Prata Apoio Cacemes Sempre à frente Cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mancini 3770